Uma mulher de 32 anos de nacionalidade holandesa ficou sem as cuecas. Dois pares de tamanho S, de cores preta e cinzenta, foram roubados a esta cidadã numa altura em que passava férias numa unidade hoteleira no Conselho de São Vicente, norte da Madeira. O caso chegou ao tribunal. O arguído, um homem residente próximo do hotel, foi obrigado a devolver o material furtado à senhora que entretanto já tinha regressado à Holanda. O tribunal de São Vicente notificou a ofendida, mas não obteve resposta. Como último recurso e por força de lei, foi publicado um edital por um prazo de 90 dias onde se pede à cidadã holandesa que levante as suas cuecas. Eu acho que não é para tribunal por causa disso. Se as cuequinhas fossem suas, recebia de volta? Não sei se recebia, pega no lixo. Ou levava-se que era tribunal num caso em que envolvesse o roubo das suas cuecas? Não, não, de forma alguma. Pode ser que tenha lá escondido alguma coisa, não sei. Embora seja uma formalidade legal, não será este um caso caricato da justiça à portuguesa? Dica mais um caricato da nossa não-justiça. O tribunal perde tempo com estas pequenas coisas quando se vive a preocupar com outras coisas. Ou seja, um funcionário a cumprir esta formalidade, está a cumprir uma formalidade que não vai dar lugar nenhum porque essa pessoa, ninguém sabe onde é que está, não vai ler e não vai vir buscar esses pertences pessoais. O tribunal de São Vicente vai agora aguardar um prazo de 90 dias para que a dona das cuecas reclame os dois objetos. Caso não o faça, o par de cuequinhas reverte a favor do Estado. Com imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, TV Madeira.